A Proventura de Londrina pretende recapiar mais de 40 mil metros quadrados de área da Avenida 10 de Dezembro. A licitação na modalidade de concorrência acaba de ser aberta. Soraya Barros ao vivo tem todos os detalhes. Isso mesmo, Cid. As empresas interessadas terão até o dia 21 de março para encaminharem as suas propostas à Prefeitura. A expectativa é que depois que os envelopes forem abertos, que todo esse processo licitatório seja encerrado até o mês de maio e já na primeira quinzena do mês de maio que as obras sejam iniciadas. E como que vai funcionar neste caso? O recap será do Terminal Rodoviário até a Avenida Jorge Casoni, passando ali do encontro do Pontilhão da 10 de Dezembro com o da BR-369. Inclusive colocando ali trechos importantes, como por exemplo Santa Mônica e também a Rua Tremembes. O prazo de entrega para a empresa que for a vencedora será de seis meses e o valor máximo desse edital é de 4 milhões e 800 mil reais. Além desse trecho, a Prefeitura também tem ali no seu radar a intenção de fazer também o recap asfáltico de outros trechos, como por exemplo o da BR-445 até a Rua da Natureza. E também da Avenida Portugal até a Rua Atilho Bizato e da Avenida Portugal até a Rua da Natureza. Todas essas obras estão sendo feitas com recursos ali da Prefeitura e também do governo estadual. Então a expectativa é grande e no caso da Avenida 10 de Dezembro trata-se da principal, de uma das principais aqui da cidade, que é bastante antiga e que está com o asfalto muito deteriorado. Então é uma obra que vem em um bom momento para a cidade e que vai também ali auxiliar no fluxo do trânsito e que também com certeza será muito bem-vinda pelos próprios motoristas. Cid. Obrigado. Obrigado.